Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Lulê, mais vocês e hoje eu vou ensinar vocês uma receita de bolo de maracujá Música Eu adiciono 3 ovos 1 xícara e meia de açúcar Pode ser esse potinho também Vai mexer bem Ó, deve ficar em uma textura Olha, agora a gente vai adicionar ó Meio copinho de orgulho de óleo, tá? Agora a gente vai mexer Tá, gente? Vou colocar um copinho de orgulho Pode virar toda Pronto, gente A gente vai mexer Gente, tem que ser esse orgulho Que não tem açúcar Agora uma pitadinha de sal Tá vendo que tá muito cremoso? Agora a gente vai colocar, galera, 3 corpinhos de orgulho de farinha de trigo Assim Agora vamos mexer, gente É bem difícil Se você não conseguir, pede ajuda pra um alto Agora vamos adicionar uma colher de fermento Agora vamos adicionar uma colher de fermento Tô tão bonita Tô tão bonita Se sobrar pode ficar pra mim Olho, Cris Vamos lá. Gente, quem fez esse brigadeiro foi a minha madrinha, por motivos de segurança. Agora, eu só vou colocar a geleia, 110 ml. De geleia de maracujá. É, de chacau. Esse brigadeiro é de maracujá, né? É, por isso que tá colocando a geleia. Agora vai mexer. E tem que mexer bem. Não, só misturar, fala. Olha que lindo. Olha, gente, como que tá ficando. Que lindo. E tá pronto o nosso recheio. A gente vai colocar três colheres de leite em mim. Uma, duas, pra finalizar, três. Agora vamos mexer bem. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Será que isso vai ficar bom, Letícia? Acho que vai. Você provou antes, pra saber? Sim. Olha pra cá. Você já sabe que vai ficar bom? Sim. Mexeu bem? Mexi. Aê! Vamos reservar, né? É, agora... Agora a gente vai experimentar o bolo, né? Cada fase. O da... O da... O do... O do gato... O do gato... O do gato... O do gato... E aí? Vocês acharam? Ótimo. É?